Eu não tenho muito para dar Apenas minha voz, minha canção Que é tão pouco, eu sei que é tão pouco Será que um aleluia com minha voz Faz jus a tua majestade santa Acho que é tão pouco, eu sei que é tão pouco Está quebrado e sujo, mas do que eu tenho é tudo Será que tu recebes o meu coração E as fontes da vida e os meus tesouros Recebe a minha tão singela adoração Tu tens meu coração, ele é teu Tu tens meu coração, ele é teu Tu tens meu coração, ele é teu Totalmente teu, ele é totalmente teu Ele é totalmente teu Eu não tenho muito para dar Apenas minha voz, minha canção Que é tão pouco, eu sei que é tão pouco Será que um aleluia com minha voz Faz jus a tua majestade santa Acho que é tão pouco, eu sei que é tão pouco Está quebrado e sujo, mas do que eu tenho é tudo Será que tu recebes o meu coração Será que tu recebes o meu coração As fontes da vida e os meus tesouros Recebe a minha tão singela adoração Tu tens meu coração, ele é teu 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 Totalmente teu, ele é totalmente teu É teu É teu É teu Ele é teu É teu Ele é teu 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 Amém. Amém.